Mais uma vez, contra o Palmeiras, o Santos também se classificou nos pênaltis. Você viu ali o Neymar, né? Caiu todo o nosso sinal aqui agora, restabelecido, tá aí o Neymar. O Santos vai pra final, espera São Paulo ou Corinthians. Amanhã São Paulo e Corinthians no Sport TV, a partir das três e meia da tarde. Olha o Neymar chorando ali no meio do campo, olha lá. Foi lá o Montijo pra consolar, tá ali o Tata também, que é o assistente técnico do Muricy. Olha a emoção do garoto Neymar, né? Tiago Maranhão, Felipe Brizola, vamos lá. Não dá pra reclamar do emocional, né? O Santos passou duas vezes pelos pênaltis.